A gente volta falando do assessor e segurança do ex-presidente Bolsonaro, o Max Guilherme, que deixou a prisão. O ex-policial foi preso na mesma operação que prendeu Mauro Cid naquele âmbito da apuração de supostas fraudes nos cartões de vacinação. A apuração é do Théo Cury, que vem conversar com a gente ao vivo direto de Brasília e traz as atualizações. Quero que você nos conte então os detalhes da sua apuração e também já nos explique se isso pode também abrir uma brecha para que Mauro Cid também possa ser liberado. Théo, boa tarde. Oi, Muri, boa tarde para você, apuração minha e do Lucas Mendes aqui da CNN. Ótima tarde para quem acompanha a gente. O assessor de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, que foi nomeado assim que Jair Bolsonaro, ele já trabalhava com Jair Bolsonaro durante a presidência da República, mas continuou naquela equipe a que o presidente tem direito depois que deixa a presidência da República. Inclusive viajou com Jair Bolsonaro para os Estados Unidos e foi nesse cenário que ele teve a prisão decretada de maneira provisória pelo ministro Alexandre de Moraes no comecinho de maio, porque viajou para os Estados Unidos, não havia se vacinado contra a Covid-19 e fez parte, de acordo com os investigadores da Polícia Federal, daquele esquema de fraude na emissão de certificado de vacinação contra a Covid. Era necessário para viajar para os Estados Unidos estar vacinado contra a Covid-19. Foram emitidos certificados de vacinação para dizer que estavam vacinados, sem, na verdade, que eles estivessem, que eles tivessem tomado nenhuma dose contra a Covid-19 ou a integralidade que os Estados Unidos determinavam para que os brasileiros entrassem no país. Por isso, por conta disso, ele, Max Guilherme, Mauro Cid, Sérgio Cordeiro e outras pessoas foram presas no início de maio e estavam presas até agora. Mauro Cid continua preso, Sérgio Cordeiro também. E Max Guilherme teve a liberdade provisória concedida pelo ministro Alexandre de Moraes e agora vai ter de usar tornozeleira eletrônica. Essa é uma decisão que está sob sigilo, então os termos dela, as justificativas, tanto da defesa quanto do ministro Alexandre de Moraes, não são públicas, mas ele já dormiu na casa dele de ontem para hoje, de quinta para sexta-feira. Ele que estava preso na Papudinha, um batalhão da polícia aqui no Distrito Federal, desde o dia 3 de maio e agora vai ser monitorado com tornozeleira eletrônica pela justiça para saber aonde que ele está indo. E ele deve cumprir, obviamente, outros requisitos, como é normal em casos como esse. Em casos como esse, relacionados a esse, as pessoas normalmente, os investigados, são proibidos de manter contato com outros investigados, também são proibidos de deixar o Estado sem comunicar à justiça, sem uma autorização da justiça, também não podem conceder entrevista e nem usar as redes sociais. E usa, obviamente, a tornozeleira eletrônica para que a justiça saiba onde ele está e qual o paradeiro dele. O que abre brecha agora para isso ter relação ou pode ter relação com uma eventual soltura de Mauro Cid, são casos diferentes. É preciso avaliar os próximos passos, porque Mauro Cid negocia com a justiça uma delação premiada e o avanço disso vai impactar na soltura dele. Então, a defesa, a gente vai acompanhar ao longo da programação do grande debate, a defesa já apresentou um pedido para que ele responda em liberdade, isso ainda vai ser avaliado pelo ministro Alexandre de Moraes, mas ainda é cedo para dizer que a soltura de Max Guilherme pode, de fato, ter um impacto na soltura provisória de Mauro Cid. A gente tem que acompanhar os próximos passos. Perfeito, Théo, muito obrigada. Logo mais, volta a te chamar para a gente conversar mais um pouquinho.